Olá, hoje aqui na TV Indústria você vai saber um pouco mais de uma polêmica que acontece em nível federal, inclusive no Supremo Tribunal Federal, quanto ao Cofins. A contribuição social que as empresas pagam mensalmente, existe uma ação já impetrada, inclusive por vários setores, entre eles o setor da Confederação Nacional da Indústria e a Fiente, Mato Grosso, quanto a majoração do Cofins, que passaria aí de 3 para 7,6%. Essa ação já está tramitando no Supremo há mais de seis anos e há todo uma expectativa quanto a isso, até porque as empresas dependem dessa legislação pertinente aí quanto a uma série de fatores. E nós convidamos aqui o doutor Vitor Meisman, que é assessor jurídico da Federação das Indústrias de Mato Grosso, para a gente entender um pouco mais, já que a Federação vem questionando isso. E hoje nós temos um questionamento aí, inclusive, entre o STF e o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, quanto a essa ação que está lá engavetada no Supremo. Bom dia, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Essa polêmica toda, doutor Vitor, é claro que as empresas aguardam a definição porque mexe no imposto aí, que é uma contribuição, mas é um imposto cobrado mensalmente e dobra, mais que dobra, o valor desse imposto. O que aconteceu com a Cofins e essa relação no setor com o Supremo? Muito bem. O que ocorre é que em 2003 houve um projeto de lei que foi encaminhado para o Congresso Nacional, a princípio através de uma medida provisória, onde majorou a alíquota da Cofins de 3% para 7,6%. Criou o regime da não-cumulatividade para a Cofins. O setor industrial, a princípio, resultou realmente numa majoração. Não houve um benefício direto com relação a essa regra da não-cumulatividade. Por questão jurídica, porque foi evidenciada algumas falhas com relação à tramitação dessa legislação, e até mesmo porque resultou nesse caráter manifestamente confiscatório, a majoração de 3% para 7,6%, ou seja, mais do que dobrou, o resultado era dobrar uma volta judicial. Isso trouxe necessariamente o interesse que o setor industrial viesse a postular, junto ao Poder Judiciário, para que fosse então suspenso ou afastar os efeitos dessa legislação que é manifestamente incondicional. Isso resultou que viessem as categorias a impetrar medidas judiciais perante o Poder Judiciário. Dentre eles, a Confederação Nacional do Comércio e o antigo PFL, hoje IDEM, ingressaram no Supremo com a ação direta de inconstitucionalidade e foi então nomeado o ministro Joaquim Barbosa para que fosse o relator desse processo. independente dessas ações diretas, a própria Federação das Indústrias ingressou com uma data de segurança perante a Justiça Federal, aqui no estado de Mato Grosso, questionando também a inconstitucionalidade dessa majoração. Então, o interesse direto do setor industrial é os principais setores do país questionando a legislação. Exatamente, porque isso trouxe, de fato, uma majoração que tem o condão de onerar sobre a maneira do setor industrial. Isso está sendo questionado também pelo CNJ quando há essa demora no julgamento do processo? Isso. Ocorre o seguinte. Essas ações diretas de inconstitucionalidade, elas ficaram paradas no gabinete em virtude de um pedido de vista, do ministro Joaquim Barbosa, há mais de seis anos. É muito estranho isso, não é? É muito tempo. O setor industrial precisaria de uma resposta um tanto quanto imediata, referente a essa situação. A Federação das Indústrias, reiteradas vezes, oficiou o gabinete do ministro Joaquim Barbosa no sentido de cobrar dele uma posição para que colocasse esse processo de julgamento. Vai julgar ou não vai, né? Ou vai julgar o que já está definido, basicamente. Exatamente. E isso resultou, de todas essas tentativas que não lograram êxito, resultou da Federação ingressar no Conselho Nacional de Justiça, com base na própria Constituição Federal, uma reclamação do Conselho em virtude da demora do julgamento desse processo. O entendimento da Federação das Indústrias, repito, com base na Constituição Federal, é que o Conselho Nacional de Justiça tem competência para analisar todos os atos e omissões da magistratura nacional. Inclusive do STF. Inclusive do STF, não excluindo. Era porque a lei orgânica da magistratura, que regula a profissão, a atividade dos magistrados, inclui juiz, desembargador, ministro e ministro do Supremo Tribunal Federal. Então nós não víamos nenhuma incompatibilidade para tal. Questionado. Essa reclamação, ela não logrou êxito no CNJ. Nós tivemos até a oportunidade de estar lá, fazer sustentação oral, demonstrar essa questão, que não tem nenhum intuito pessoal, nada, é uma questão exatamente técnica e de interesse do setor industrial. O que ocorre é que o CNJ entendeu que ministro do Supremo não sofre o controle do CNJ. Ou seja, acabou excluindo do controle, deixando os ministros sem controle em dados. E o Supremo, o Supremo, ele tem a competência para julgar os atos do CNJ. Sim. Bom, o que ocorre? O que busca a Federação das Indústrias é que fosse agilizado o julgamento dessas ações diretas em constitucionalidade. Por ato contínuo, quem foi relator, ou quem é relator desse mandato de segurança é a ministra Ellen Grace. Ex-presidente do STF. Do STF. E a ministra Ellen Grace, ela comunicou o gabinete do ministro Joaquim Barbosa, e o ministro Joaquim Barbosa, então, já se prontificou, oficiou formalmente a Secretaria do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que vai colocar o processo em julgamento. Bom, parabéns pela ação, vamos torcer que o resultado seja o mais positivo e breve possível. Teu Vitor Maisman, que é assessor jurídico da FIENTE. E se você quiser saber mais sobre essas informações e notícias do Sistema FIENTE, acesse o portal na internet, o www.fiente.com.br. Nós voltamos amanhã, um excelente dia para você. Programa Oportunidades. Oferecimento TV Indústria. Sistema FIENTE.